Terminou no sábado a 48ª edição do Festival de Inverno de Campina Grande, com apresentações de dança, música e uma homenagem ao dramaturgo e diretor Zé Celso. Foram nove dias de shows, exibições de filmes e apresentações de teatro e dança, além da realização de algumas oficinas e workshops. Este ano, o Festival de Inverno de Campina Grande teve como tema Artes e Humanidades. O festival conseguiu superar, desta vez, até as diferenças partidárias e as opções ideológicas. Juntou forças à participação do governo do Estado, das universidades, de algumas empresas e a força maior, que é o solidário, junto com a Prefeitura de Campina Grande, que são os realizadores. Então, acreditamos que um festival que chega aos 48 anos, que não é uma fantasia, que não é mais um sonho, é uma realidade, já tem caráter vitalício, já pode conquistar até o reconhecimento como patrimônio cultural da Paraíba e o saldo maior é o conhecimento. Eu acho que o festival trouxe uma programação qualificada de espetáculos, de oficinas pedagógicas e pela primeira vez na sua história abriu com os tamanquinhos, as crianças da feira. Foi uma coisa belíssima você mostrar que o festival tem, vamos dizer assim, uma permanência na comunidade. O Cine Clube aqui do Memorial não tivemos nem espaço. Foi curto, pouco. Os filmes, os debates, o Cine Clube é um fórum de ideias, tem uma curadoria muito forte. O povo ganhou com o seu festival porque esse festival é a cara de Campina e é vitalício e é o único do Nordeste e a única cidade que possui um festival com 48 anos. As atividades do festival aconteceram em diferentes pontos da cidade, como a Praça da Bandeira, Teatro Municipal, Centro Artístico e Cultural da UEPB, Cine Teatro São José, Memorial Severino Cabral e Feira Central. A edição de número 48 do Festival de Inverno de Campina Grande reuniu artistas de seis estados brasileiros. O festival vem trabalhando nessa proposta de descentralizar, essa é a nossa aposta, de que a arte seja democratizada para aquelas pessoas que não têm acesso. Muitas vezes, mesmo fazendo uma programação gratuita dentro dos teatros, algumas pessoas que não têm esse hábito, elas não vão aos teatros. Então é importante que se o público não vem até o artista, que o artista vá até o público. Legenda Adriana Zanotto